O que é festa fechada, é revoada Vem pro Acapulco pra sentar, iéiá Chama as amiga, esse é o momento Vem fodendo o bicho do Mateus 300 O que é festa fechada, é revoada Vem pro Acapulco pra sentar, iéiá Chama as amiga, esse é o momento Vem fodendo o bicho do Mateus 300 Vai rebola a bunda com a calcinha purple Ela gosta disso, cê tá pra malandro O Mateus 300 é quem tá mandando Faz selfie no iPhone, elas tão postando E vários likes em geral tá comentando Já subiu os views que nós tá mencionando Só mano responsa e as presença VIP 10 quilos de carne, 10 caixas de whisky Muito Red Bull, mais suti cutã Lançando o pão, até de manhã Viajei pro futuro, por adrenalina Vem várias gostosa, dentro da piscina Safado não cola, nem emocionado Chama as mina certa, pro cara todo errado E pra falsidade, pôs recalcado Olhou o estado, né? E viu várias gatas do lado O que é festa fechada, é revoada Vem pro Acapulco pra sentar, iéiá Chama as amiga, esse é o momento Vem fodendo o bicho do Mateus 300 O que é festa fechada, é revoada Vem pro Acapulco pra sentar, iéiá Chama as amiga, esse é o momento Vem fodendo o bicho do Mateus 300 Vem fodendo o bicho do Mateus 300 Vem fodendo o bicho do Mateus 300 DJ Mateus 300 DJ Mateus 300 Vem fodendo o bicho do Mateus 300 Vem fodendo o bicho do Mateus 300 Vem fodendo o bicho do Mateus 300 001 001